Olá pessoal, tudo bem? Aqui do canal trocando informações Hoje é domingo aí, logo cedo Estou me deslocando aqui Hoje eu vou mostrar para vocês aí Uma aquisição legal que eu fiz aí Eu e um amigo meu aí compramos um terreninho na beira do rio Camacuã Aí pessoal, agora o canal trocando informações Tem uma base na beira do rio lá para nós fazer uns vídeos lá para vocês Uns vídeos de pescaria, uns vídeos de acampamento E aí hoje a gente foi lá olhar o final de semana passado Se acertou com o proprietário lá e comprou um terreninho É pequeno lá, um espaço pequeno Mas é o suficiente para fazer um bom acampamento E é bem na beiradinha do rio Camacuã Um lugar bem bom lá E hoje a gente vai estar levando ali um material Umas tramas, um arame Uma assadeira para limpar lá Porque é mato nativo assim A gente vai só dar uma limpada por baixo A gente vai manter a sombra Tudo sombra muito legal lá E aí estou aqui me deslocando para lá Agora vou passar ali para pegar o Doca ali Que é o meu amigo lá que a gente comprou um pouco do terreno É um terreno de 25 de frente por 60 de fundo A gente vai dar dois terrenos de 12,5 por 60 Então vamos ter dois espaços do mar E é isso aí pessoal Não podia deixar de gravar para vocês O dia que a gente vai chegar lá já Se diz assim, já com um terreninho pago Tem um documentadinho nosso nome Para fazer a limpeza lá e organizar Eu vou registrando para vocês aí Então tá, compõe o vídeo aí pessoal É isso aí pessoal Seguindo o vídeo aqui Agora temos Aqui no asfalto Aqui se deslocando É logo cedo Agora é 6 horas da manhã E aí temos indo lá então Pessoal não esquecendo aí Que no último vídeo Eu tinha dito que Quem desse um alô aí Para ganhar um abraço aí Então hoje vou mandar uns abraços aí E quem não Quem eu não lembrar aí Não esquece de dar um alô No próximo vídeo Eu mando um abraço aí Manda um abraço para o meu amigo Irineu lá de Porto Alegre Que está sempre acompanhando os vídeos aí Ele me comentou aí Manda um abraço para o Irineu Quero mandar um abraço aí Quero mandar um abraço aí para o Renato Renato é um amigão meu ali Que é um colega de trabalho Ele também está sempre comentando meus vídeos Tem o Alexandre, o Xaninho Também em seguida Ele me comenta os vídeos ali Mandar um abração para ele Mandar um abração Porque eu sempre lembro também Do pessoal da Pessoal da Mater Sul Lá que Que sempre comentam meus vídeos O Di, o Danilo A Gessi A turma lá da Mater Sul Lá o Vanderlei Também Um abração para eles todos lá E Um abraço para o meu amigo O outro Renato Também o Renato Machado Serginho E Um abração aí A todos os inscritos do canal aí Pessoal Alguém que Queira um abraço Em especial aí Do Trocando Informações E aí dê um alô Aqui no próximo vídeo aí Todos os vídeos aí Eu vou lembrar de mandar um abraço Para alguns aí E Dar um abraço também para o Doca Doca hoje vai Talvez vai aparecer no vídeo ali Porque ele é o que Comprou o terreno lá comigo né Então Mas mesmo assim Um abraço para ele Para sempre assistir os vídeos aí também O O André O André Que é o meu patrão lá né É a patrão e amigão A Maria também A esposa dele Um abração para vocês Um abraço para meus amigos lá O Luciano Lemos O Luciano Carvalho De Capão da Canoa E o O André De Lagiado lá É isso aí pessoal Um abraço hoje Para essa turma No próximo vídeo Eu mando um abraço Para mais alguém aí Para outras pessoas aí Um abraço lá também Não posso me esquecer né Um abraço para a patroa Para a esposa amada lá Que assiste meus vídeos também Um abraço para ela Um abraço para a sogra Para o sogro É isso aí pessoal Vamos acompanhando o vídeo aí Então amanhã vem Bastante serração aí né Mas é Como diz o ditado né Acerração baixa É só o que racha né Eu acho que vai dar um calor aí Durante o dia A gente vai estar trabalhando lá E mostrando uns trechos aí Para vocês Vamos acompanhando o vídeo aí Que bonito essa luz aí Dos primeiros raios do sol do dia aí Com a acerração lá no fundo lá E está aqui Que leve até nosso terreno lá E do outro lado aqui No bata ali Um rio Um braço de vida Um braço de vida Um corredor que passa aqui Um tinha um campo Tchau, tchau. A gente está passando por uma serrinha aqui, olha. Bom retiro para a distância. Não é bom retiro do sul, mas é um bom retiro. Pois é pessoal, estou feliz com a aquisição do terreninho. Essa não era a ideia de início, porque sempre tem mais um terreno, mais um lugar para cuidar, sempre é mais mão de obra e mais despesa. Mas aí depois que eu comprei o barco, sempre tem dificuldade de colocar o barco para descer o barco. E aí que deu um acampamento bom também para vir com a família do Jairão. Aí surgiu essa oportunidade aí. E resolvi a comprar esse terreninho. Então, a gente é mais e não vai construir casa nem nada. É só para a base mesmo, o acampamento, você sabe? Só que a gente necessita. E aí E aí E aí E aí E aí O mato já está ali E pessoal, seguindo o vídeo aqui Tinha uma caminhonete ali Ainda está meio frouxa a estrada Que foi feita agora há poucos dias Os rapazes Os vizinhos ali Deram uma limpada Aqui estava bem feita Tinha umas pedras Tiraram tudo Agora nós temos Vamos dar mais uma limpada Depois por cima E como deu uma chuvinha Essa noite está meio molhado Não quis entrar direto de caminhonete Lá sem experimentar a estrada Quando estiver mais seco Talvez de tarde Se der uma enxugada Eu vou descer Olha lá Aqui é melhor Aqui já está A estrada Pelo que estava Aqui do outro dia Está 80% já Uns 100 metros da caminhonete ali Estão levando o resto das coisas Passar o dia assim Tendo uma organizada Tendo uma limpada Aqui o nosso vizinho já veio Já fez a limpeza dele Aqui tem o acampamento Tipo E aqui é o local E ali está o doc E agora em diante Em seguida Ele vai aparecer nos vídeos Porque O próprio vai plantar Na selva agora É Vou plantar o dia Aqui está o lugar Eu vou mostrar para vocês Agora e depois Aqui pega 60 metros para cima E 25 metros Para lá Vai lá naquela tramininha E aqui a gente vai fazer Um limpezão Só chegar ali Na vida do rio Para mostrar Para o pessoal Vai no mundo do chimarrãozinho Aqui pessoal Aqui Eu vou Mas vamos limpar aqui Aqui a futura rampa De descer com barco Vai dar um pouco de trabalho Mas Acho que vai ficar bom E aí está o viol O kamakura Descer rapidinho Aqui para mostrar para vocês E depois Ele não sai a tracata O bom é que já sai Para largar o barco Já sai num lugarzinho fundo Aqui Logo ali já Até tem um barquinho ali E lá já tem um praião O pessoal se banhar ali Para a família Para a família Isso aí pessoal E ali Começar os trabalhos O dia Aproveitar o máximo Para ter o dia Vamos mostrando para vocês E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto